Você tem algum jogo que você dedicou? Eu vou falar dedicou porque é uma palavra mais nobre do que eu falo. Que você gastou tempo da sua vida. Gastou não, investimento. Ah, é isso. Que você dedicou. Eu acho que não tão antigo assim, mas acho que o CS. O CS, o último CSGO agora eu joguei pra caramba. Eu sou muito ruim nesse negócio, meu Deus do céu. Então, no começo eu também era... Acho que todo mundo começa a jogar, você começa a jogar mal. Só que aí você vai evoluindo, evoluindo, e aí eu fui pegando gosto. O CS, acho que de todos, acho que é o que eu mais... Eu era ao contrário. Eu, na minha adolescência, eu era mó boa no CS 1.6. Eu mandava ver. Hoje em dia eu sou um lixo no campo de cidade. Eu tô contigo nisso pra caramba. Nossa, eu gosto, adoro, mas eu sou um lixo, eu sou uma vergonha. Também não sou, tô falando aqui, não sou o melhor jogador, tá? Tô falando que eu gosto de jogar e acho que foi o que eu mais joguei por mais tempo. São coisas diferentes. É gostar e ser bom. Sim, sim. Eu tô nessa aí. Nunca ninguém me disse que tinha que ser boa pra gostar. Mas tem que ser bom pra jogar? Se fosse, eu não estaria nem trabalhando com isso. Tem que ser bom, senão acabou. Vou vender os meus agora. Exato. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.